Vamos lá? Mais um pouco? Vamos lá. Quais são os principais instintos de sobrevivência de um cão? O cão, ele vai lutar em primeiro lugar... Não, 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 não. Vamos criar uma ordem, uma ordem. Então, o primeiro é caça, certo? Está com fome, precisa caçar. Sim. Certo? Sim. Então, é caça. É o primeiro instinto. Sim. O segundo é o quê? Sexualidade. Nossa, você fica só assistindo... Qual que é o seriado que você assiste lá mesmo? Você é viciado lá, fica só vendo os leões. Animal Planet. E fica só vendo o quê? A leoa fazendo amor com o leão? É, precisa, né? Se não fizer, não tem leãozinho, né? Sexualidade. E terceiro? Sexualidade. Aí nós temos a evasão. Fuga. Fuga. Evitação. Fuga, evasão. Evitação. Então, fugir é o instinto, correto? Sim. E o quarto? A agressão, a luta. A agressão. Então, quando tem a agressão, você tem o quê ali? Você tem a luta, né? Você tem esse combate. Então, você quer dar uma explanação sobre esses pontos? Então, quando você tem, por exemplo, imagina um quadro de quando o filhote nasce. Primeiro instinto dele, nasceu. Caça. O que que ele vai fazer? Vai? Caçar. Mamar. Mamar. Ele vai caçar a teta da mãe, no começo, certo? Sim. Quando o cão mais forte, ele vai ficar com as tetas de baixo. São as tetas que tem mais leite. Se o filhote já nasce um pouquinho mais fraco, um vai fazer o quê? Empurrar o outro. Veja, por exemplo, o meu corpo. Olha, eu tenho mais massa muscular do que o Glauco Lima. O Glauco Lima é mais fininho. Então, se nós fôssemos um filhote, eu ia empurrar ele para pegar a melhor teta da mãe. Certo, Glauco? Você está dizendo, cara? Você já está treinado. Eu sou filho único. Quantos irmãos vocês são? Sete. Sete. Então, você disputou muito a teta da mãe. Eu disputei, mas eu sou mais novo. Então, aí vem a fome. A fome vai fazer com que isso cresça. Sim. Com que os filhotes disputem desde filhote. Desde bem novinho. Aí, quando eles crescem ali, por exemplo, no caso do leão, vou citar o caso específico do leão, porque o leão é um exemplo de um clã que é muito bem organizado, o filhote chega na idade de um ano e meio, dois anos, ele já começa a sentir o cheiro das fêmeas, começa a ir atrás. E o que o pai faz? Põe ele para correr. Por quê? Porque ele sabe que se ele ficar ali, ele vai acasalar com as fêmeas dele. Então, a sexualidade cria uma luta. Vai criar disputa na cabeça também. E aí, entra a evasão. Que é o terceiro, que é a fuga. Como o filhote não é bobo, ele está com um ano e meio, mas é pai dele. Mas ele está com um ano e meio, o que ele faz? Vai embora. Ou o pai dele pode machucar ele. Apesar de ser a natureza, mas isso acontece. Aí, o que acontece? Um filhote, quando ele está na idade de quatro anos, no caso do leão, quatro, cinco anos, ou até menos, três anos, ele já está se sentindo forte. Agressivo. Ele vai tentar entrar no quintal do outro, vai se... Ele já sabe se defender, né? Vai se levantar sovinho. Agressão, defesa. Agressão, defesa. Exatamente. E vai enfrentar o outro animal. Cristiano, você é uma enciclopédia em estar assistindo Animal Planet, cara. Está ajudando muito o nosso curso de proteção para as pessoas. É, que bom. Cristiano é cultura. Que bom. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.